Oi, oi, lindonas e lindões, porque tem homem nesse canal também e é muito bacana. Vamos lá, então, ver uma dica de hoje? Bom, gente, a dica de hoje é pra deixar cheiroso o teu banheiro. Essa dica vai fazer teu banheiro ficar cheiroso por até 30 dias, gente. Eu não tô exagerando de forma alguma. E o melhor é que você vai poder escolher o cheiro que você mais gosta e que você quer que fique por vários dias aí no teu banheiro. Cheirinho de limpo, gente, isso é bom demais. Se entrar no banheiro cheirosinho, tem coisa melhor? Tem não, meu bem? Vamos lá, então, ver como que a gente faz? Aqui, como vocês veem, tem o sal grosso e tem aqui também, gente, um desinfetante, tá? Mas você pode usar, inclusive, o pinho sol, que foi esse que eu coloquei na capa do vídeo, porque pra mim o pinho sol, gente, tem cheirinho de banheiro, então pode usar ele também. Enfim, qualquer cheirinho desinfetante, pinho sol que você queira, pode usar até amaciante também, caso tu prefira, tá? Aqui eu tenho o cravo da Índia, gente. O cravo da Índia vai ficar um cheirinho mais peculiar junto com a receita, tá? E vai também potencializar o efeito do detergente com a mistura do sal. Ele tem esse poder de fazer essa junção aí e de fazer que dure por muito mais tempo o cheiro no teu banheiro. Vamos aprender como é que a gente faz? Primeiro, você vai pegar um recipiente, tá? Que você tenha aí na sua casa pra gente poder colocar o sal. Mas deixa eu te falar uma coisa, o sal tem que ser o sal grosso, tá bom? De preferência, porque pode fazer com sal sem ser grosso? Até pode, mas o resultado fica melhor quando você usa esse sal grosso, gente. Fica incrível! Depois que você coloca aí mais ou menos uma xícara de sal grosso, como vocês estão vendo aqui, você vai pegar o cheirinho que você quer de desinfetante, de pinho sol, enfim, do que você desejar e vai colocar, gente. Olha só, agora é o cravo da Índia. O cravo da Índia é importantíssimo, não deixa de colocar, gente. Ele vai fazer isso durar por muito tempo e ainda tem aquele cheirinho peculiar dele que não deixa de ser gostoso também, tá bom? A quantidade, gente, vai ser de mais ou menos aí uns 15 cravo da Índia, tá? Nem tô contando aqui, mas é mais ou menos aí também. Você vai colocando por cima, tá? E vai vendo até você ver que tá na quantidade correta, mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. Depois que você colocou todos os cravinhos, um a um, só pra dar aquela finalizada, você pega lá o seu desinfetante de novo, o teu cheirinho que você vai usar e coloca aí mais uma tampinha por cima, tá? Lembrando que anteriormente a gente colocou cerca de 4 colheres. Colocou o sal grosso, depois colocou 4 a 5 colheres de desinfetante, depois a gente colocou o cravo da Índia, tá? E por último a gente finaliza colocando mais umas 2 colheres do seu desinfetante por cima de tudo, tá? E pronto, gente, já tá feito. Assim que você fizer, você já pode colocar naquele cantinho do banheiro que você vai deixar pra que o cheiro alastre todo o banheiro. O ideal é que fique pertinho do vaso, né, gente? Que é o lugar que geralmente é mais fedido, é o vaso. Então deixa aí pertinho do vaso. Agora, olha só, uma dica pra você. Você vai perceber que o cheirinho vai ficar mais forte após 24 horas, gente. Você vai fazer, vai ficar cheirosinho? Vai. Mas após 24 horas que vai estar ali quietinho, você vai perceber que o cheiro vai ficando mais forte, tá? Podendo durar aí vários e vários e vários dias. Então até por conta disso é interessante que você coloque um cheiro que te agrada, tá bom? Porque vai ficar por muito tempo. E essa foi a nossa dica de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado, tá? Qualquer dúvida faz aqui embaixo nos comentários. E diz pra mim qual cheirinho que você mais gosta que você quer colocar nessa dica de hoje. Amaciante, desinfetante, pinho-sol, lavanda. Você fique bem à vontade, tá? Afinal, o banheiro é seu. Vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês. Se inscreve no canal caso esteja aqui pela primeira vez. A gente se vê num próximo vídeo, hein? E deixa aqui nos comentários de onde você nos assiste. Beijinho e tchau, tchau. Tchau. Tchau.